O pastor Wesley Ricardo Santos, de 50 anos, faleceu devido aos ferimentos resultantes de uma queda de aproximadamente 5 metros do telhado da Igreja de Deões Missionários da Última Hora, localizada na rua Joaquim Nunes, no centro de Camboriú, na manhã desta quarta-feira. Ele faleceu no hospital Ruth Cardoso, às 15 horas e 15 minutos. Durante sua internação, fiéis realizavam uma corrente de oração em busca da recuperação do pastor. Wesley sofreu traumatismo crânioencefálico, cortes na cabeça, perfuração nos pulmões, além de fraturas nas pernas e nos braços.